Vamos ter um momento com a Mirella, momento zen. A gente trouxe a Mirella pra ter um momento zen. A Mirella tem um momento zen. Aqui? Mas não é zen, é zen, zen. É uma pitinha ali de ousadia, uma pitadinha assim, uma pitadinha de ousadia, né? Eu deixei a galera com a pulga atrás da orelha no início do programa ali, né? Mas agora todo mundo quer ver se você vai mandar bem nas posições de yoga. De yoga? De yoga. Não pensa besteira, aqui não tem besteira. Aqui a gente é um programa sério, entendeu? A gente é uma galera séria. Tô chocada, mas eu quero... Tô chocada, piranha? Eu tô chocada. Eu nunca fiz nenhuma posição de yoga, mas bora fazer. Nunca fez? Pra tudo tem a sua primeira vez. Eu quero ver se você vai sair bem na nossa brincadeirinha. Bora fazer essa brincadeirinha. Eu vou pegar um elemento, um elemento X. Me ajuda? O meu elemento X. Eu pego pra você, você aqui, você é minha convidada especial. Você não faz nada hoje, você só vai ensinar as nossas posições pra gente. Então é isso. Professora Bad. Sendo muito bem recepcionada aqui, gente. Aqui, ó. Se você quiser tirar um cochilinho, você também pode. Entendeu? Se você quiser ir de pouca, aqui, ó. Nosso tatame aqui, nosso tapete. É, ele não... É, né? Verdade. Alguém tem que pensar, né? Aê! Já comecei as aulas aqui. Tá vendo? Teacher Bad Me. Ô, meu Deus do céu. Amiga, fica tranquila. Vai ser de boa. Ó, ó. Aqui, vamos passar aqui umas imagens. Entendeu? No telão. E umas posições clássicas de yoga. Meu. E a gente vai ter que refazer do nosso jeitinho. Meu jeitinho. O jeitinho. O jeitinho da Bad Me. Entendeu? Inspiradas, assim, em músicas que vão... Vão dar uma apimentadinha nesse yoga. Hum. Tá, fica tranquila. Eu vou fazer juntinho com você. Tá aqui meu tapetinho junto com você. Então, vambora. Vambora. Tô pronta, hein, diretora? Vamos ver qual vai ser a primeira posição. Solta pra gente aí. Eita. Hum. Tá. O nome dessa posição se chama... Cachorro Olhando Pra Baixo. Fácil. Cachorro Olhando Pra Baixo. Isso não parece um cachorro, mas tá bom. Mas é o nome da posição. Que loucura, beleza? Assim, a gente vai ter uma ajudinha com a música. Pra poder ajudar a gente. Pra gente entender por que o cachorro é olhando pra baixo. Né? A música é Só As Cachorras. Tá brincando? Não. Eu tô falando que esse programa é um programa sério. Esse programa é um programa sério. Solta pra gente. Solta pra gente. Vai. Só As Cachorras. Pum. 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 Vai fazer isso. Vambora. Ensina pra gente, Bad. Tutorial. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, a primeira coisa que eu tenho que, né, é estar com equilíbrio aqui nas pernas e tacar a mão lá pra cima. Mas, lá pra baixo, quer dizer. Mas quando você colocar a mão lá pra baixo, você estica. Porque até mesmo que ela tá um pouquinho... Tem que empinar o meu copote. No pé ali. Bora, vamos ver. Eita, gente. Vocês vejam se tá certo aí. Vai. Vocês respondem no vídeo. Vamos lá. Tava certo. É isso. É isso? É isso. O quê? Diretora, você falou comigo, eu estava ocupada. E ela faz aqui, ó. A pitada da música. Tem que dançar, diretora? Vai, só as cachorras, vai. Ei, só as cachorras. Eu acho que eu tô escorregando um pouco. Mas acho que é isso. Eita, ela tá discutindo a posição, gente. Ah, tem que ficar assim? Sabe o que é o pior? É que eu tô de casa. Meu Deus, isso é só o começo, galera. Isso é só o começo dessa brincadeirinha aqui. Bacana. Eu tava com frio, agora eu tô com calor. Daqui a pouco eu show aqui, ó. Me despindo. Ô, meu Deus. Mas deu calor, deu calor mesmo. Pra que a cabeça tá abaixo ali, o sangue desceu. Uma próxima. Uma próxima. Próxima, diretora. Miserica. Opa, bacana. Amiga, essa parece ser fácil, vai. Essa parece ser tranquila. O que é fácil, Mirelo? Isso aqui é tipo um alongamento, né? Não, gente. Tipo, ai, que preguiça. Minhas costas tá doendo. Você faz esse alongamento quando você quer? Não. Mas... Eu vou tirar aqui, tá? Fica aqui. Dá licença. Look apropriado pra se fazer yoga, gente. Olha aqui. Olha como é que a gente veio. Primeira regra pra fazer um bom yoga. Botas. Botas de salto alto. De salto alto. Muito bom.